É, deve tá achando que tá resolvido, mas só se for da sua parte Deixa eu te contar que sobrou detalhes Sua escova te identificou, porta-retrado não tirei do lugar É um tapa na cara toda vez que olho, saudade Amanhecer com minha camisa, cinema e pipoca Eu sei que pra flor você prefere o rosa Hoje tô bloqueado no teu celular Me diz aonde a pé tá pra voltar Se quer saber o que eu fiz ontem à noite A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Tá na minha cara que ainda tô na sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Quer saber o que eu fiz ontem à noite A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Tá na minha cara que ainda tô na sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua É, deve tá achando que tá resolvido, mas só se for da sua parte É, deve tá achando que tá resolvido, mas só se for da sua parte Sua escova te identificou, porta-retrado não tirei do lugar É um tapa na cara toda vez que olho, saudade Amanhecer com minha camisa, cinema e pipoca Eu sei que pra flor você prefere o rosa Hoje tô bloqueado no teu celular Me diz aonde a pé tá pra voltar Se quer saber o que eu fiz ontem à noite A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Tá na minha cara que ainda tô na sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Quer saber o que eu fiz ontem à noite A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Tá na minha cara que ainda tô na sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua Saudade sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua A única coisa que fiz foi sentir saudade sua